Música Como que meu plug vem de outro estado Tô com dinheiro, vou jogar pro alto Beat safada, colou do meu lado Já tá sabendo que eu sou destinado Segunda, segunda, é feriado Sente em vez de vir quentado Oh meu Deus, que bunda grande Vida joga isso pra mim Pula no bati em cabeça Até o show chegar ao fim Linha Sprite, Double Cup Eu não vou acordar do rancho O sobrenome é tão lindo Mas ela só pensa em cana Não sou bandido, mas tô roubando a cena É que ela é filha de PM Mas isso não é problema A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papinho Não há sem saber Pum, pum, gostosão Corpo cê é do doco É isso que o doguinha sempre atocou Não é problema O problema sou eu Sempre estrago seu esquema Chego, faço a festa E depois saio do cena Velas ninguém me para Que chamam de cena E ouvindo esse som Bosta me dá um pouco de pena Mas isso não é problema Mas isso não é problema Ligue pro AZ Ele já sabe o esquema Aí você me esplanou Verde o que que passou Já bebi uma parte Drink por isso Me sinto slow Não inovou Só confio Toda vez te vejo nu Assim é o clima Esquenta o tom Pé de grife que eu te dou Pé de grife, 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 doce Só se chamar, chamou Sabe, sabe o dedo, pico Esse seu sal E todo esse seu caô Vender, muda um pouco Isso aí vai Você é um puta De um bobão E tá com a puta Mina é foda Por isso que ela me liga Sempre que tu vai embora E playboyzinha de internet Vê se não entrar na roda Se moscar no meu caminho Sabe que minha rota chora A outra me deixou Então arrumei uma mais gata Ela me chama de amor Toda vez e pede tapa Na cara, na raba Implora que não para A aparência é de anjo Mas na cama é uma diágua Não reclama da vestimenta O bloco pesa na calça E ela fala que me ama Mas esse que é meio falso Esses seus amigos de merda Eu taco na mala do corso Se me chama de parceiro Mas mete faca nas costas Nas costas, encosta Deixa o bloco a mostra Você fala mal de mim Eu só capricho na resposta Tô com meu bloco de nota Você sente inveja Eu como a mina que cê gosta Você se diz meu parceiro Mas eu sei que você força Não faça a minha paciência Que hoje eu tô no ódio Tá acabando seu tempo Se eu vejo no meu relógio A zenha tá no pódio Zambelli tá no pódio Por isso que esse otário se morde Eu tô no pódio E aí Eu tô no pódio